Os vereadores mirins de Blumenau estão preparando-se para participar do programa educativo da Câmara Mirim em Brasília. A viagem já está marcada e acontecerá entre os dias 25 e 26 de agosto. Este ano, os mirins blumenauenses terão uma missão a mais, defender uma proposta de lei. A proposta proíbe a venda de canudos plásticos no Brasil. Para a Câmara de Vereadores e para toda a cidade de Blumenau é de extrema importância, dentro de 966 projetos que foram apresentados por crianças e adolescentes de todo o país, um projeto de lei aqui da cidade de Blumenau foi escolhido pela Câmara Federal, pelo Plenarinho, e pela primeira vez nos 19 anos de existência da Câmara Mirim, um projeto de lei que saiu aqui de Blumenau vai ser defendido e debatido no Plenarinho em Brasília. O projeto de proibir a venda de canudos plásticos no Brasil partiu da vereadora Mirim Natália dos Santos. Ela ficou feliz em ter sua proposta de lei escolhida. Eu acho que é muito gratificante saber que entre tantos projetos, e eu mesma já vi alguns, são vários, muito inovadores, muito diferentes, sabe? E ter o meu escolhido entre eles é uma conquista enorme para mim, sabe? Primeiramente por se relacionar à sustentabilidade, né? A proibição do uso de canudos. Então, eu acho que é importantíssimo que a sociedade está começando a dar mais valor ao desenvolvimento sustentável no país. Esta semana, Natália apresentou a proposta ao diretor da sua escola. Na oportunidade, ela defendeu o projeto e falou da importância de sua aprovação no Brasil. Em geral, ela é para proibir o uso de canudos plásticos no Brasil. Mas há um prazo de cinco anos, então por ano as empresas, restaurantes e outros lugares podem ir eliminando de 20% em 20%, né? Então, tem esse prazo para eles conseguirem se adaptar melhor e a transição ser mais natural, sabe? E as pessoas não terem aquele tumulto, aquele choque ao eliminar os canudos. Então, o projeto, ele tem como objetivo reduzir o uso de plástico. E o plástico que acaba resultando nos mares, nos oceanos, e prejudicando não só a água, mas também como a vida dos seres que vivem ali. É importante para ela, a Luna Natália, é importante para a Escola Barão, mas é importante para a cidade de Blumenau termos esse projeto a nível nacional, essa possibilidade de ser encaminhado para aprovação posterior pela Câmara dos Deputados. O que é maravilhoso, o que seria maravilhoso também para a questão da natureza como um todo, a preservação ambiental. Eu espero que, principalmente, todos esses animais dos mares sintam-se felizes, sabe? Por não ter mais que confundir plástico com um alimento para eles, né? Então, é isso que é triste de ver agora. E o canudo não é uma coisa tão necessária para nós, sabe? Então, nesse simples ato que a gente pode estar eliminando só os canudos da nossa vida, já é possível salvar várias outras vidas, outros seres. E também o meio ambiente é o nosso futuro. Então, investir nele agora vai gerar um resultado muito melhor.